Então vambora, já tá gravando, eu já tô pronto pra jogar aqui a carreira, vou ter que mudar aqui. Humilde hein, humilde demais, valeu mesmo mano, fico muito feliz velho com esse tipo de mensagem aí. Os dois, os dois vão ser bem difíceis mano, vamos de clipes então primeiro. Nossa, vocês querem que eu só me ferre né, na live, beleza. Poderia ter escolhido ali o Phoenix, mas não, clipes. Não, beleza, tranquilo, vamos lá. Primeira vez de carreira lá, ao vivo né, eu vou diminuir um pouquinho o volume. Vambora, malônico 19 pontos por jogo aí ó, duas assistências é pouco né, mas pra quem não é titular, não é nem tão triste assim. Bom, eu acho que tá muito alto ainda o som do jogo mano. Na hora da edição lá vai tá muito mais, vai tá tipo na mesma altura que a minha voz, tá ligado? Isso não é bom. Nada do Brandon England ainda. Nossa, se esse apito for muito alto. Nada do Brandon England ainda mano. Vocês me pedem pra usar a meia ó, o DJ Nek não tá fazendo merda. Bela bola. Já começa tijolando, vai começar bem. A DJ Nek marcando... Nossa, o que eles põem com o DJ Nek, que tadinho. Tadinho mano, deu mó pena. Bela chegada, bela defesa, vambora. Cansadinho já. Okafor, calma Okafor, não precisa... Okafor, solta a mão. Green! Já abriu nos trabalhos. Tá calma, a defesa chegou. A Jackson... Não, não, pega ele, pega ele. Nossa, a bandeja. Totalmente contestado. Errou. Tá tentando pontuar por cima do Paul George, velho. O marcador desse. Beleza. É isso. Vocês querem que eu deixe a CPU jogar ainda, né? Mid-range. Fazer o time, voltar pro jogo, time? Parar de passar vergonha. Mano, o Jireis fica... Mano, fica mandando passar a bola pro Jireis como se ele fosse o armador do jogo. Do time. Isso que é foda. Vai Jireis. Fula! Sai do chão, meu filho! Meu Deus do céu! Bela de Jireis. Que boa, garoto. Bela bolinha de três. Tem que forçar ainda mais que o time reserve. É isso mesmo, Daniel. Tem o que fazer, mano. O que tu não joga sem... Chute-meter. Chute-meter. No offline também. Mano, sei lá. Não consigo fazer dificulte sem, mano. Entendeu? Acho que é por isso que eu não uso isso aí. Salve, Jota. Vai ter vontade de hoje. Abraços. Bom. Vai ter GTA. Vai ter GTA. Vou tomar... Ai! Por que você mudou a build do John Malone? Para ter um pouco mais de... É... Como é que eu posso... Qual é a palavra? Tem um pouco mais de... De tudo no jogo, né, mano? Eu achei que as Ledge Playmaker eu estava dunkando muito e arremessando menos. Com essa aqui eu posso dunkar ainda bastante até e arremessar mais de mid, tá ligado? De três. Só por esse motivo. Aquela build lá eu acho até melhor do que essa aqui. Mas para a carreira eu achava meio repetitivo. No jogo eu tinha que ficar, tipo... Me policiando se eu estava... Não, pô. Não vou dunkar dessa vez porque eu já dunkei muito, tá ligado? Tipo, então... É mais ou menos esse o motivo, é o Kawaii. Vai marcar o Kawaii sim. Vai sim! Vai sim! Ah, vai! Jota. O cara foi peido na hora de amar o game mesmo. V. Z. Z. Escorregou no seu solo. Tá ligado, Zion. Menino Zion. Olha o Kawaii, mano. Caralho! Ah, meu Deus. Esse maluco é horroroso, cara. Meu Deus do céu, meu. Que me ajuda. Para três. Para três! Tá no mesmo over do PC, mano. O 84, 85, sei lá. Mesmo over. Eu tenho até dinheiro para aumentar o over e tal, mas não fiz isso. Ah, velho. Olha essa bola. Olha. Marcado. Escadaço. Ah, errei. Um, caiu. Difficult shot. Alimou. Empolgou pra caralho. Boa, Ocafó. Olha quem tá marcando o Paul George, velho. Vai dar merda. Boa. Vambora. Vem, meu filho Vem, vamos Que bola Roda a forma, eu sou contra, mano Sou contra pra caralho Pra mim já deu Mais ou menos isso aí Eu pretendo fazer dois jogos por vídeo E pretendo fazer pelo menos ali um Sete Sete a dez vídeos Antes de chegar aos playoffs, tá ligado Aqui no Pelican Se eu chegar aos playoffs, é que é isso Então eu pretendo acelerar Mesmo que ele tenha que jogar uma segunda temporada Vem Não, moço, sou bom É o filho mesmo B, Z Ah, mano, pra que me lembrar disso Atau nessa entrevista me lembrou da risada de M B, Z Tem risada de foca Solta, BV Caralho, 45% do cara que tava mó longe, mano É o Kawhi, né Ele, ó Chua, esse pai é mais completo, né Não é, com certeza Marcação é maior, meu Cafó Não é espaço a espaço, não Bela defesa Bela bola, Alonso Bela bola Caralho, eu perdi a bola, eu nem percebi, velho Caralho Mano, eu nem percebi Bora, você tem o primeiro Preciso de jogos mais tranquilos aqui, mano Ficaram com esses times fortes aqui com 80 jogos É foda Eles querem me fuder, né Só pode ser isso 80 jogos sem bad enfrentando o Kawhi Leonas Beleza Fica na MV de chutar aqui, né Sem capa Fica pra isso 1 de 5 É, só tem Stephen Coyne no chat Só tem especialista, né Que joga no Pro Beleza Pô, Fuma, comprou que sabe a mensagem, pô Relaxa Tá, tá, tá Escrevendo que sabe aí Acho que eu não vou mais voltar 107 a 104 Até que foi um jogo decente do time, né Tá bom, não tá ruim não Quase que um batuim na cabola do Lonzo Não joguei 1 minuto com o Zion Tá no Superstar, mano 1 abaixo não é o mais difícil, né No Hall da Fama eu não jogo de jeito nenhum Faz tempo Eu jogo a Hall da Fama só com o meu 99 de jogo E olha lá Acabou, né Vitória do Clippers aqui Chega, acabou o jogo já, rapaziada Quando ele abri na academia Você tem que jogar acho que por volta de 50 jogos E ser campeão da NBA Ou fazer academia, né Uma vez por semana O circuito da academia lá que eles mostram Acabou, acabou 109 a 104 pro Clippers Barrinha de atributo 4 mil de chute Não, não fiz nada de finish, mano Nesse jogo Aí é triste pra caralho, hein Eu vou jogar contra o Lakers Porque é o Lakers Depois eu vou simular 7 1, 2, 4, 5, 6, 7 Beleza, aí a gente vai pegar o Milwaukee Não, obviamente Vou enfrentar o Detroit Ou o Orlando Claro Risos Vambora Jogo controlei O Lakers é o líder Da conferência Só isso São os líderes Da conferência Jogo aqui a gente já perdeu, né Risos Vou tentar fazer o nosso aqui Pra gente ganhar mais tempo de quadro Jota Lebron na torcida gritando MVP Para o Junior Smith O mais brabo em B Z Amigo pessoal do homem, né Do King E a Smith Beleza, Josh Harris Beleza Olha essa bola que esse maluco forçou, velho Caralho, maluco John Wander Como o John Wander passou, mano Vou tentar infiltrar mais nesse jogo O Lebron Vai matar alguém Ela marca só, vambora Bela bola Zion Ah Tá bom, tá bom Vamos Zion Vamos Zion Vamos Zion Vamos Zion O que? Greenlight Meu Deus do céu Ah, mano Ah, mano Uma bandeja que o Zion erra Boa, Zion O rainho maior que faz é aquela Rouba a daça Aí é foda John Wander Armador do Leica Beleza J J Joga um já Jogou com algum FPS Nossa Nossa Se eu já joguei pode Não, eu jogo pode Eu já joguei bastante até Sai daí Sai Abri nos trabalhos Finalmente Finalmente ele consegui Ter a coragem Pra fazer uma jogada Dentro do garrafão Magui tentou chegar Mas foi tarde demais Jogou bastante FPS Hoje, inclusive Talvez Talvez Não vou prometer Tem a live de CS Isso aí Rapaziada Tá querendo jogar um CS Meu Deus do céu Vamos Sai da frente Magui Vamos Boa Acelera 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 Parou Parou Pra 3 Vamos Meu Deus Lebron James Com dificult shot Aí é foda Pra mim já deu Vamos Sai Vamos Sai Vamos Sai Sai Showtime Time titular é outra parada Né mano Dá até um outro ânimo Pra jogar Ah Lebron Floor Punch Aí é fora Um Errei Oh 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 Porra Eu pedi na bola sozinho Mano Você tava encaixotado Velho Mano Nunca vou conseguir Marcar o Lebron Treino Não vai mudar Essa defesa Não Danny Green Porra Cadê o Brandon Ingrant Ok Meu Deus Do céu Cara Bela defesa Acelera Acelera Bela Ah Já tinha apertado Zion Showtime Mas eu me arrependi Eu já tinha pressionado O botão Eu não vi com o Zangão Na corrida Eu sei que eu fosse tomar o bloco No Magui Arreguei Ele vai forçar Todo mundo sabe Que ele vai forçar Malo horroroso Meu Deus do céu Cara Vamos embora A bandejinha Mais dois Vamos Meu Deus Meu Deus O homem está pegando fogo Vamos Vamos Zion Vou tentar aqui Ó Rápido Vambora Vambora Showtime Boa Vitor Sobe nele Boa defesa Peguei o rebote Vambora Vamos Zion Vamos Zion Showtime Vamos Bota que são esses Embaixo de carizinha Olha que foda Olha o piqueiro Olha o piqueiro Chegou Zion Rebote Excelente Boa jogada Vambora Não 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 Meu Ah mano Eu pensei em fazer o dificulto Mas o meu tempo eu vi o cara cortando sozinho Ah não vou roubar Não vou roubar essa bola Essa bola Boa Vamos Recuperei Calma rapaziada Calma Calma Green Para 3 Vamos 10 pontos Tá marcado Tá marcado Chega nele Olha o Lebron Meu Deus Lebron Meu Deus Não tem como parar o cara É impossível O cara é uma besta Já ao lado Vamos Zion Green Não sai não Magui Não sai não Não vem não Fiquei no screen Fiquei no screen de novo Olha o Lebron Olha o Lebron Cheguei no bola Que erro O cara tá sentando bola Que nunca sentou na carreira Velho Meu Deus Ah fui pro banco A vantagem vai se perder Eu não devo voltar né Porque eu não jogo o terceiro quarto Se foi como o Lago Mas na chuva Obrigado por colocar um sorriso no meu rosto É nóis mano Deixa o cara sozinho Tranquilo Ah GG Reddick Porra é ser o momento de cair essa bolinha Mano eu tô marcando o Lebron Isso vai dar ruim pra caralho Olha isso aqui Tragédia enunciada Meu Deus Calma o Lebron Calma o Lebron Calma o Lebron Meu Deus do céu Vai fazer merda Boa o KaFo Excelente jogada O KaFo tá bem mano Tipo ele faz umas merdinhas de vez em quando Mas Como eu tenho jogado mais com ele Do que com os titulares Ele até que tá bem Tentando pra reclamar dele não Bela roubada de bola Pirulito roubado Vamos Vamos Josh Achei isso Vamos Lebron mais conhecido como Kevin Durant Exatamente Exatamente Ah mano Não tem ninguém que me siga para o Lebron na Clemson O cara passa muito fácil Meu Errei o Rilin Porque eu achei que ele fosse pra bandeja Ele fez uma remessa ali de muito pé da 6 Nada a ver Não é isso Cara não para Tipo não tem como parar o cara Olha a máquina O cara sai correndo para a 6 E ninguém para mano É que eu tô bem nesse jogo de arremesso Mano 60% de frio não Ele vai acertar Quer ver? Olha a pedra Meu Eu ia de ligar o PS4 se lhe acertar essa bola É simples assim Você desenrola Me fudeu né Tá bom Cabei a falta aqui Me fudeu né Eu com a falta Essa parte aí Beleza Jota Curto muito o seu trabalho Acho os seus muito maneiros E agora comecei a acompanhar as livros E percebi que você é mais foda Valeu mano Te derrando aí o brabo Valeu velho Muito obrigado mesmo aí pela mensagem Jota Coins agora hein loucão Comando mudou Mano Lebron tá igual o Lillard velho Caralho 40 pontos já pro Lebron James Mano ele tá jogando igualzinho o Lillard mano Shot creator Unstoppable Simplesmente não dá pra parar o cara Calma Zion Já tinha passado o Zion Que jogada Que jogada do Zion mano Tá bom A jogada foi bonita mano Green Green Toda humildade do mundo 85 de over Tentando parar o Lebron James 99 Boa Zion Vai embora Bela bola 4 3 Como é que paro o Lebron James De take over velho Pelo amor de Deus Que me ajuda Tá pegando fogo bicho Ah o maluco Nossa Tava olhando Todo mundo se desdobrando Pra marcar o cara olhando velho Que paro o Homem de take over Pegando fogo mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah o cara tá olhando velho Ah mano Porra tá todo mundo se fodendo O cara olhando Ah isso gente Não vê não Lebron Essa foi uma derrota meio chata né mano Acho que foi o melhor jogo aqui do Malone no Pelicans O jogo foi bom Não foi ruim não 127 a 122 velho O time titular conseguiu tomar 22 pontos em 7 minutos Quando eu fui pro banco no último quarto É isso Um pouco triste né E aí Biel Tranquilo mano Um pouquinho triste né Vou mostrar a box score daqui a pouco Ai que derrota velho Que derrota Nada a ver Quer dizer Já era esperado Mas porra mano Jogou um bom bem Olha o Zion 36 pontos Malone Malone 28 12 de 20 2 de 3 O Zion acertou uma maninha de 3 ainda A gente me jogou bem mano O Ingram Infelizmente não entrou em quadro Olha o Lebron 46 pontos Anthony Davis 19 Mano o Anthony Davis fez todos os pontos do último quarto né Porque no último quarto Quando eu tava em quadro Ele tinha sei lá 9 Tá ligado 8 pontos Não sei quanto ele tinha no último quarto